Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer uma experiência aqui um pouquinho diferente Vou fazer aqui uma queda d'água para vocês, adivinha com o que? Com tinta a óleo E eu vou começar pela parte de cima ali, misturando aqui um branco de titânio com o azul cobalto Vou fazer ali um vestígio, um pedacinho de céu Então vocês vão ver na íntegra aqui, deixa eu até colocar aqui o meu solvente aqui Aqui tem secante, tá? O professor vai trabalhando com secante aqui na tinta a óleo Vou fazer aqui um formatinho de leve aqui, um fundo de céu E vamos trabalhar aqui numa queda d'água O professor vai esticar bastante Mas vocês vão falar para mim, ah professor, o que é essa parte? Com o que você riscou? Eu risquei a tela com um pouco do estilo de grampardo, tá? Só para dar um formatinho ali, onde eu vou colocar mais ou menos ali as rochas e tal e tudo mais Mais ou menos não, né? Onde eu vou colocar aqui eu vou fazer o seguinte, ó Já vou puxar aqui o fundo Aproveitar que eu estou com o azul aqui na mão Já vou deixando o fundo aqui, ó Em algumas partes da própria cachoeira aqui, ó Onde vai estar a queda d'água mais ou menos Eu vou fazer no fundo dela aqui, ó Aí você vai me perguntar Professor Da onde você está tirando isso? E aí eu vou te falar O professor andou vendo algumas informações lá no Pinterest E resolveu riscar e fazer a cachoeira aqui Falei, ah beleza, dá para fazer um estudo um pouco diferente hoje Deixa eu misturar bastante aqui O cobalto Aqui eu vou deixando o fundo da nossa digníssima cachoeira aqui Vão ter umas pedras ali e tal E aí eu já vou deixando tudo mais ou menos marcado Para depois na hora que eu for trabalhar as luzes ali Primeiro meio que se fundindo ali com o céu Mas tudo isso aqui é fundo Depois vocês vão ver que vai mudar bastante Aqui eu já vou puxar também Já vou até envolver um verde aqui também No meio Você vai falar verde? É um pouco de amarelo indiano Vem comigo Opa, bati aqui Depois vocês vão ver que tudo isso vai fazer sentido Por enquanto é só o fundo Bom que eu deixei a câmera aberta Assim dá para ver como que o professor vai trabalhando essa questão do fundo aí Detalhe, tá? Se você quiser aumentar em algum momento Faz assim, com o dedo Que você consegue aumentar a tela e ver a pincelada mais de perto Olha aqui As nuances ali De verde com o amarelo Indiano Azul tramar Essa é a parte onde vai estar caindo a água aqui, né? E aqui vai estar seguindo o rio Aqui tem umas pedras Já vou começar a fazer o fundo das pedras aí também Então agora eu vou limpar esse mesmo pincel E antes que alguém me pergunte que tipo de pincel que eu estou usando Estou usando um pincelzinho chato, comum E ainda daqueles bem gastinhos, tá vendo? Então galera, é o seguinte Esse lance do pincel é assim É aquele que você se adapta melhor para fazer os fundos aí, entendeu? Então, sem medo de ser feliz Ó, estou pegando aqui um pouquinho Do amarelo Napoli da Crelex Estou misturando aqui Com O nosso digníssimo Vermelho óxido transparente E acrescentando um pouco de estilo de Grand Park E aí eu Só encosto aqui Jogo, deixo bem O secante bem esticadinho Eu vou jogar umas luzes aqui, ó Onde eu vou deixar mais ou menos a luz das pedras Depois eu vou jogar a parte escura Também vai ser uma pedra Aqui é a parte de luz dela Lembrando Opa, mas está difícil aqui, hein? Lembrando que tudo isso daqui é Fundo Depois vai vir mais contraste Mais luz Mais sombra Só que tudo isso aqui que vocês estão vendo É fungo, galera Aqui, ó Também A partezinha mais clara Ali em cima vai ser vegetação Aqui Eu já vou Pegar um pouquinho E misturar o marrom de garança Com o vermelho óxido E aqui eu já vou começar a jogar Uma parte mais escura Vou fundir um pouco ali com a cachoeira Que aqui é a sombra das pedras Está vendo? Ó Fazendo ali para dar E ó, como eu vou entrando ali com a tinta Ó Já vou deixando as impressões ali, ó A ideia desse quadro aqui Antes que alguém me pergunte É justamente a gente fazer um estudo De contraste entre luz e sombra E a gente poder ver de que maneira A gente faz para trabalhar ali com umas pedras Com a água Com a água Enfim, quais são as nuances De cores Que eu devo envolver no fundo Então é isso Aqui, de novo Estou trabalhando Com Marrom Marrom De garança E o vermelho óxido Vocês devem estar vendo aí na tela Que ela deve estar próxima aí Para vocês poderem ver Ali eu estou deixando Que eu vou entrar depois com A A vegetação ali Ó, vou escurecer um pouco mais aqui Então à medida que eu vou vendo Que eu preciso escurecer Escureço Depois eu vou dar mais contraste aqui, né Da cachoeira Escurecer mais aqui também E ali eu já estou jogando Infundindo um pouco as tintas ali Ó Se a gente caprichar no fundo Na hora que a gente for fazer As nuances ali de De luz De sombra E tal Ah, é outra É outra pegada Fica bem diferente Colocar uma pedra aqui no meio Depois ela está meio perdida Ali no meio da cachoeira Só o formato dela aqui, ó Beleza Bora trabalhar Mais contraste aqui Segurar a telinha Que ela está se mexendo Deixando as sombras ali Mais ou menos identificadas Vamos jogando Vamos trabalhando Os fundos aqui Dá uma aceleradinha aqui Aquela parte de cima ali Eu vou deixar Porque eu vou jogar uma vegetação ali Ó, que bacana Ó, como a gente já vai Identificando ali Só nessa pegada de luz aqui De sombra, ó Onde estão as pedras E já começa a ver um pouco De profundidade Na cachoeira também, né Eu sei que ainda é cedo Mas Já dá pra perceber ali, ó Tá vendo? E cara Galera, eu vou falar Tem que ter calma Tem que fazer o fundo de boa Porque se você Se afoba E quiser pular Alguma dessas etapas aqui Ah, vou fazer aqui Já vou jogar um Sei lá, um branco Não, não faça isso Por favor Vocês podem ver que o branco Só entrou ali na parte Da cachoeira mesmo, né Aqui eu vou desenhando O contraste De luz de sombra das pedras Do fundo da cachoeira Da água que vai estar escorrendo aqui Tem que ser numa boa, galera Numa boa Pra você obter um efeito depois Bacana Vou deixando umas marcas assim, ó Como se tivessem Umas pedras ali Meio desaparecendo na água Olha que bacana Que tá ficando O nosso fundo ali da cachoeira Tá vendo? Agora eu vou jogar até um pouco Aqui também Depois vai entrar mais luz Aqui eu já vou dando Formatinho ali na queda Bacana Vamos lá A la prima, hein Uma tacada só pra vocês A queda d'água, hein Dá mais uma nesse aqui Desse fundo Mais contraste Agora eu tô abusando Um pouco do Do marrom de garanja ali Junto com o vermelho Órgido Como eu tô usando secante Também Convém Lembrar Que vai secando rapidinho, né Então eu vou me aproveitando Aí você fala Nossa, mas seca tão rápido assim Ele seca Mas não totalmente Então na hora que eu passo ali Ele estica a tinta Mas ele já vai deixando a tinta É um pouco mais dura Pra eu poder trabalhar Entendeu? Por isso que eu uso bastante secante Diferente do professor Benelli Que pra fazer as flores Ele gosta De deixar a tinta bem diluída no óleo Eu já não Eu já deixo Eu vou usando Só o secante Tem gente que fala Ah, o secante craquela Minhas telas nunca craquelaram E eu tenho já Tela pintada há muito tempo E continuam inteiras Até mesmo com o Benelli Eu uso o secante lá Que o professor Não está habituado a usar, né O Benelli não está Mas eu sempre usei Secante de cobalto Ó Jogar mais luz aqui Fazer A claridade De uma pedra aqui Como se ela tivesse Aqui, ó Primeiro plano aqui Começa Para destacar um pouco mais ali Isso Beleza Para dar mais profundidade aqui Jantamos bastante fundo, hein Eu comecei dos zeros Só com risquinho de leve ali Vocês viram E até agora tudo fundo Por que tudo fundo? Porque depois Na hora que eu for trabalhar as luzes Já está bem mais fácil Aqui pra mim, né Já entrou bastante Informação de tons aqui De cores, enfim Agora eu vou fazer Uma vegetaçãozinha Aqui na parte de cima Galera Eu Mexi um pouco aqui na tela Porque ela estava Solta Eu coloquei umas telinhas Aqui atrás Para ela ficar mais presa Vamos ver se vai dar certo, né Ó Estou misturando aqui o O azul tramar com o verde versi E vou jogar aqui E vou jogar aqui Uma vegetação Bem de leve aqui, ó Aqui na parte de cima Escurecer aqui Vegetaçãozinha Maneira aqui Só pra Pra completar aqui a nossa Nossa cachoeirinha Aqui Deixa eu ver até onde Eu vou esticar aqui Uma vegetação Aqui também fazendo o fundo Se tivesse Que tem que ter, né Galera Tem que ter uma vegetaçãozinha, né Se não tiver Não fica legal também, né Só pedra e tal Então a gente Joga uma vegetação De leve Algumas partes aqui, ó Só manchando assim Eu já vou entrar Pra trabalhar ali com Um pouquinho de luz Nessa vegetação Agora eu vou pegar aqui Amarelo Já joguei um sol O solente não, perdão Já joguei um pouquinho do O nosso amigo aqui Secante Porque eu percebi Que a tinta Tava muito dura Então eu uso o secante Até pra Dar uma Pra deixar a tinta Mais bolinha Como se fosse O óleo Óleo de linhaça Vamos lá Jogar aqui Umas luzes A vegetação aqui Mais Solta Vou dar um pouco De formato nela Mas vou deixar Bem solta Se fosse uma Aqui entrando Só pra ter o formatinho Mesmo, né Ó que bonitinho E aí Como eu estou deixando A tela mais afastada A câmera mais afastada Da tela Você consegue ver O professor trabalhando Na palheta Aí tem aquela pessoa Que pode de repente Falar Pô, mas eu queria ver Mais a pincelada de perto Colega Fácil Faz assim ó Na tela do seu celular Na hora que você Estiver assistindo o vídeo Com o celular Na posição horizontal Faz assim Que você consegue Aproximar A tela E consegue ver A pincelada Mais de perto Depois é só fazer assim Ela volta Ao normal São dicas Que eu venho dando Aí ao longo Dos vídeos Que eu tenho feito Ultimamente Inclusive até Com o professor Veneli também Porque eu descobri isso E achei muito legal É lógico Porque às vezes Eu estou chovendo No molhado Muitas vezes As pessoas já sabem Mas quem não sabe Pô, já faz E é show de bola Ah, e detalhe Não é só para os vídeos Aqui do meu canal Não, tá? O canal do professor Aqui E do Marcos Veneli Não, é dos vídeos E todos os canais Todos os canais Pode fazer A maioria dos celulares Hoje Faz essa Essa funçãozinha Ó, estou soltando Mais aqui Estou fazendo ele Penetrar um pouco Ali na pedra Tá vendo? Para não ficar uma coisa Morrendo seco Ali, né? Ó Tem que fazer Entrar ali na pedra A vegetação Aqui também Já vai ganhando Uma outra cara É legal pra caramba Pintar é bom demais É pessoal Fala aí E quando a gente Sabe um pouquinho E pode passar um pouquinho Adiante Que é no meu caso Aqui Melhor ainda Viu? Melhor ainda Esse é o propósito Aqui do nosso canal Às vezes a gente demora Um pouquinho nos vídeos Os vídeos ficam longos Mas galera É o seguinte Ficam longos O intuito da gente Aqui Tanto meu Quanto do Venele É ensiná-los Então A gente tem que fazer Completinho Ah, professor Eu quero adiantar Fica à vontade Adianta o vídeo Não tem problema Se você quiser voltar E ver alguma coisa Só voltar o vídeo Está disponível ali Pra você E outra Sempre que precisar Tirar uma dúvida Vem Procura o vídeo Aqui no canal E ó Manda ver O vídeo vai estar Sempre aqui Pra servir De base Caso você Queira Ou caso você Precise Aqui também Eu vou jogar Uma merrequinha Aqui Como se tivesse Um verdinho Meio discreto Aqui ó Tá? Beleza? Agora vamos jogar Um pouco de luz Dessas pedras Aí, né? Deixa eu pegar Um pincelzinho Aqui Vamos começar A trabalhar Umas luzes Aqui Com Amarelo Napoli Vou pegar Um pouco Do Vermelho Óxido Transparente Vou jogar Até o amarelo Indiano Aqui no meio Também Pronto Fazer uma Esturebinha Aqui Entrou um pouco Do steel Também A primeira Impressão De luz Aqui Vamos lá Bem de leve Aqui Assim Ó Começar A colocar Uma luz Aqui Assim Eu vou Fazer um degradê Aqui Pra poder Ficar já Com efeito Legal Aqui na pedra Beleza Vamos Aqui Ó Como já Secou Bem Tá Bem Isso É o Secante Fazendo Fazendo Efeito Ah Mas Secou Mas não Secou O suficiente Pra tirar Como seca Na tinta Óleo Mas ele Seca Bem Ele me Permite Trabalhando Ó A tinta Ela estica Na tela Tá Bem Mas Ao mesmo Tempo Que ela Estica Ela Ela Tá Seca Então Ela Não Funde De tudo Com a Outra Ali Embaixo Né Isso É Bom Pra mim Aqui Na medida Que eu Vou Precisando Dar os Efeitos Aqui Pintando A Prima Por isso Que eu Uso Bastante Secante Tem Gente Que não Gosta Normal Eu Respeito Não Use Mas Quem De repente Achar Legal Tá Aí A dica Do Professor Ó Deixando Já Marcadinho Já Vai Dando Volume Você Vê Que Já Vai Ficando Lá Pro Fundo O Restante Da Composição Vou Jogar Uma Sombra Aqui Aqui Mais Sombra Também Aí Vai Revisitando Essa É uma Tela Impressionista Eu Vou Deixar Bem Marcada Ali Algumas Partes Também Ó Olha Que Tá Vendo Depois A gente Trabalha As Luzes As Luzes Finais Mas Eu Tenho Que Fazer Essas Aqui Primeiro São As Primeiras Impressões E Luzes Ali Já Para Ir Dando Formato Nas Pedras Também Aqui Daqui 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 A pouco A gente Vai Entrar Com Essa Luz Da Cachoeira Aí A coisa Começa A Ficar Bacana Aí Começa A Ficar Muito Legal Ó Ó Como Vai Ficando Bem Cheio De Profundidade Aí As Nossas Pedrinhas Para Nossa Cachoeira Deixa eu Jogar Um Pouco Mais Amarelo De Cadmo Amarelo De Cadmo Não Amarelo Napoli Tá Acrilex Professor Confunde Narrar E Pintar Ao Mesmo Tempo Professor Às Vezes Dá Um Viajada Aí Ó Ó Agora Um Pouco Mais E Luz Ali Ó Aqui Também Aqui Vamos fazendo Aí As Pedrinhas Acho que Eu vou jogar Um pouco De laranja Daqui A pouco Aonde Eu vejo Que cabe Laranja Tem que Entrar Um Azul Também No meio Dessas Pedras Aí Daqui A pouco Ele Entra E ó Eu venho Aqui Eu vou Deixando Mais Escuro Primeiro Que Eu tenho Que Ter Um Contrasto E Outra Profundidade Né Da Da Cachoeira Lá Né Ó Vou jogar Pra cá Que vai Ficar melhor O efeito Ó Ó Que bacana Tá vendo Beleza Né Agora O professor Vai dar Uma limpadinha Nesse Mesmo Pincel Que eu Tô Usando Aqui Ó Esse Esse aqui É um Condor 441 Número 14 Se alguém Me perguntar Antes que pergunte Eu já Respondo Aqui Agora Eu já Vou jogar Umas impressões Ali De branco Também Pra começar A trabalhar As luzes D'água Limpei O pincel Aqui No meu Solvente Que Nada Mais É Que Removedor Aí Enxuguei Passei Um Pouquinho Ali No nosso Digníssimo Secante E ó Vou começar A trabalhar As impressões De luz Ali Da minha Cachoeira Ó Ela vem Aqui De trás Ó Ela vem De lá De trás E vem Fazendo Isso Daqui Ó Olha Que bacana Que vai Ficando A nossa Cachoeira Aqui Ó Aí Galera Ó Eu dou Umas falhadas Por quê? Porque eu tenho Que jogar Uma sombra Que é como Se a água Estivesse Projetando Na frente Umas partes Esparrando Em alguma pedra Que está Escondida Ali Enfim Senão Eu não consigo Dar um efeito Legal Se eu jogar Branco Um montão De branco Aí vai Ficar Artificial Entendeu? Por isso Que eu fiz Esse fundo Todo Aqui Com tanto Carinho Para a gente Poder Obter Os efeitos Agora Aqui Também Ó Ó A pedra Supostamente Que eu tinha Colocado Ali Tá vendo? Ela já Entrando em ação Ó Olha Dar umas Esticadinhas Aqui Tal Ó Ó Ó Como vai Ficando Bacana A nossa Queda D'água Aqui Deixa eu jogar Um pouquinho De azul Aqui Ó Já mudei A orientação Do pincel Tá vendo? Já tô vendo Com ele Mais Pra dar Profundidade Vou já Envolvendo Aqui Onde eu quero Que dê o efeito Bem suave Tá? Bem suave Mesmo Jogar aqui Por cima Se estivesse pegando Uma aguinha Aqui Ó A parte De baixo Aqui Ó Onde eu tinha Jogado verde Lembra? Eu joguei um pouco De verde Aqui também Tudo isso Galera Tudo isso É informação Que tem que ter Na hora De fazer Né? Além de você Você explorando Todas as possibilidades Aí Né? Deixa eu afinar Um pouco Aqui Ó Beleza Vou jogar Um branco Caindo aqui Ó E vamos que vamos Vamos dando mais Formato Aqui Ó Formato Luz Sombra Bem de leve Ó Vai trabalhando Vai envolvendo Não tenha Pressa De terminar O quadro Sempre não tenha Pressa Porque se você Tiver Não vai ficar Legal Ainda vai entrar Mais luz Aqui na parte De cima Tal Mas eu preciso Ir trabalhando Aos poucos Algumas Mesclas De luz Ali Aqui eu já Mudo a orientação Do pincel Aqui a água Que já está Resvalando Aqui ó Já vai ficando Bem diferente Subo um pouquinho Dá pra ver né Como o professor Trabalha com pincel Dá pra ver De boa né E vamos que vamos Beleza Agora eu vou jogar Mais azul Aqui Opa Joguei direto Ali Fiz Descer Deixar eu Limpar aqui Vocês viram Que eu bati Direto E já fui Direto no secante Aí Eu já enxuguei O pincel Porque senão Ia ficar muito É Muito úmido Ali a tinta Ia ficar muito Diluída Não ia ficar Legal pra trabalhar Ó De novo Vou jogar Mais impressão De sombra Joguei luz Mas estou revisitando Algumas partes Normal Sempre revisite Eu estou querendo Mais sombra Aqui Então Ó lá Então tenho que jogar Mais azul Aqui ó Que aí Quando eu jogar As partezinhas Mais claras Agora de novo Já vai dar Um baita efeito Fazendo uma Contraluz Aqui na verdade Pra ajudar No formato Ali da Da água Que onde eu tinha Jogado Água Caindo Aqui ó Ó lá Já ficou Com mais Contraste Ainda ó Ó o azul Cobalto Trabalhando Aí Tá vendo Ei azul Cobalto Velho de guerra Hein Ó Ó lá Como já deu É isso galera Vai Revisita Agora o motoqueiro Chegou Vou entregar A comida De alguém Essa hora Da noite Tô gravando De noite Aqui Mas hoje em dia Não tem hora Qualquer hora É hora Pra fazer Um ranguinho Agora vamos Trabalhar Mais luz Com o branco Eu limpei O pincel Agora vou pegar Tinta branca Aqui Sempre me perguntam É o branco De zinco Ou é o branco Titânio Galera Eu só uso O branco Titânio Apesar Que se você Usa o branco De zinco E se dá Bem com ele Beleza Também Mas o professor Aqui curte O branco Titânio Agora ó Eu vou carregar Um pouco Mais Na tinta Aqui ó Já pra Ó Pinceladas Mais curtas Pra tinta Já ficar Sobrando E me ajudando Aqui no formato Por quê? Porque eu tô Pintando a la prima Né? Então eu não Tenho como Deixar Essa tela Secar Então aí Pra eu dar O efeito Eu tenho que Deixar Tinta sobrando E outra Eu adoro Tinta sobrando Na tela também Né? Então É um prato Cheio Ó Bem de Leve Tá Uma esticada Aqui Dá pra ver Que a água Tá vindo Lá do fundo Ó Olha que bacana Que vai ficar Nossa cachoeira Limpa o pincel Que eu vou fazer Também a mesma coisa Ó Ó Tá vendo As falhas Ó Azul Galera Se você joga Um monte De tinta branca Vai ficar Não Não pode Ó Ó Por quê? Porque quando a queda Da água Desce Também essas pedras Aqui Imagina que isso daqui Tá aqui atrás A água tá caindo Então ela tá batendo De forma irregular É isso daí Entendeu? Então tem hora que faz uma sombra Tem hora que não Se não fizer desse jeito Se não fizer na sequência correta Né? Não fica legal Entendeu? Fica Uma cachoeira brancona Estranha Né? Enfim Tem que dar movimento Ó Movimento Agora aqui Tem que ir prestando Bastante atenção Né? Aí o professor Se eu prestar atenção Também Danou-se Né? Acho que eu vou jogar Até um violetinho Ali depois Hein? Então eu tô olhando Aqui Eu tô pensando Numas nuances Aqui de cores Aqui ó Ó Ó Água descendo Aqui ó Viva a nossa cachoeira Que bacana Uma queda d'água Aqui pra vocês Ó Vou jogar mais branco Aqui ó Bem de leve Esticando a tinta Bem de leve Mesmo Aqui tem uma pedra Lembra que eu falei? Ó Só na simulação Ali você percebe Que tem uma pedra Vamos lá Carregar no branco Aqui também Eu já vou dar uma esfumaçada É pra fazer um efeito Aqui não Que eu quero fazer Onde tá a pedra Aqui Mas eu vou dando Uma esfumaçada Também Pra fazer um efeito Da Daquela Como eu não vou ter tempo Pra deixar secar Pra fazer uma veladura Mas um efeito Da Do vapor Não seria nem vapor É da água Um vaporzinho Da água ali Quando ela bate na pedra E sobe ali Acho que é o tipo De um vapor Tô tentando dar esse efeito Aqui de leve Porque eu não tenho como Fazer veladura O legal seria Fazer uma veladura Mas Como eu não vou ter como Deixar a tela secar Tá ficando bem legal Tá dando efeito Bem bacana Acho que eu tô conseguindo Passar Um pouco da informação Pra vocês Como tem que ser Né? Tomar cuidado Pra não deixar tudo Certinho Né? Isso é uma mania De A gente tem que O cérebro da gente Quer deixar tudo Bonitinho Na natureza Não é assim Né? Na natureza As coisas São meio atrapalhadinhas Né? Se você vê alguma coisa Muito certa Na natureza Desconfie Que foi feito Pelo homem Natureza Não tem Não trabalha Com Com linhas retas Né? Natureza Trabalha Com As formas Irregulares Irregulares Tem o Marcos Venele Que também Se esforça Tanto aí Pra fazer Os quadros De florais Que eu vou Falar pra vocês Que é uma coisa Maravilhosa Quem não viu ainda Por favor Veja As telas De florais Do professor Marcos Venele Vamos jogar Vamos jogar mais Luz aqui Na pedra De leve Beleza Vamos com mais luz Aqui também É o recurso Que eu tenho Tá? Deixar a tinta Sobrando Porque eu estou Fazendo Ala prima E mesmo Usando secante Não tenho Essa Infelizmente Não dá Pra Não é que nem A tinta acrílica Que já seca E dá pra dar Aquela pincelada Seca Né? Tinta óleo Ela não é assim Então Vamos Com calma Ó Mas dá pra fazer E dar uns efeitos Aí legais Com bastante luz Nessas pedras Aqui ó Eu vou jogar Umas nuances De violeta Aqui Ó E eu estou deixando Bem esfumaçadinho Primeiro que eu estou Eu não estou querendo Deixar muito alisado Eu estou querendo Deixar mais Né? Mais largado Assim Mais impressionista E tal E outra também Que aí dá aquele efeito Da Da fumacinha Ali que eu tanto Estava querendo Né? Aqui ó Pedrinha Aqui a gente Vai fazer um recorte Um pouco diferente Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo Dar o efeito Que eu quero Ó É Até que deu Uma pedra Mais reta Vamos jogar um pouquinho De laranja Aqui Depois umas nuances De violeta E vamos abusar Um pouco das cores Aqui Estou trazendo bastante Informação hoje Para vocês Aqui Dá-lhe mistura de cor É gostoso Mas fica bonito Quanto mais a gente Envolve as cores Mais legal Fica pessoal Só que tem que fazer Correto Porque senão Aí dá ruim Vou limpar o pincel Vou limpar o pincel Pegar um pouco Aqui Misturar Um pouco de laranja Vou entrar com ele Aqui ó Só uma Uma contra Um contraponto Aqui em algumas Partes aqui Até aqui Para cima também Aqui por exemplo Vou entrar com o laranja Bem na pontinha Ó E se perdendo lá Bacana né Olha ele ali ó A força do laranja Ali ó E aqui dando aquela Sumidinha lá No meio da cachoeira Aqui também E aqui também Se perdendo Show 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 Vamos lá Jogar Agora uma contra luz Aqui Deixa eu limpar o pincel Beleza Um pouquinho de secante Dá uma limpadinha Pega aqui o Vermelho óxido Com um pouquinho Do marrom de garanja Vem aqui de leve Em algumas partes mais escuras Puxa um degradêzinho Aqui em cima A sombra do mato Também para dar um pouco mais de profundidade Bem de leve Bem impressionista Mais profundidade ainda Na cachoeira Isso Aqui também A gente coloca a luz Mas sem colocar a sombra também Vou colocar um pouco de luz Vou colocar um pouco de luz aqui Vou colocar um pouco de luz aqui Dos contrastes aí Dos contrastes aí de luz De sombra e tal Agora eu vou pegar um pouquinho de violeta Que eu não tinha colocado aqui Violeta permanente escura Eu vou jogar umas nuances de violeta Antes de finalizar A nossa tela De Que é um estudo na verdade De cachoeira Vou pegar aqui Limpar o pincel Novamente No meu solvente Só um pouco de secante Vou pegar aqui Um violetinha Deu uma queimadinha nele ali Com o amarelo de ano Bem de leve Vou jogar um violeta Violeta branca E amarelo indiana Um pouco de azul cobalto também Violetinha bem discreto Tá? Só entrando em algumas partes aqui É que eu estou vendo Onde dá para jogar um violeta Eu vou jogar um violetinho aqui Tá no meio das pedras aí também Ó Umas nuances Violetas ali, ó Aí você vai falar Caraca, velho Violeta Como assim para o seu sim? Violeta 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 Adoro fazer essas levadas assim, ó Muito bom Agora vamos lá Trabalhar um pouco mais de luz aí As nossas vegetações ali Depois eu jogo um pouquinho mais De branco na cachoeira E a gente finaliza A nossa obra Vou jogar aqui Mais soltinho aqui na ponta Que agora já está mais seco também Bem sutil Aí, bonitinho Bonitinho Aqui também Só na pontinha ali, ó Adoro fazer copinha Muito bom Muita profundidade E dá também uma beleza Diferente Na tela As copinhas aqui, né Quem nunca Olha que bacana Agora já vou soltar um pouco aqui Beleza O que eu tinha colocado, né Também eu vou fazer Só uma sugestão Se tivesse uma Perdida aqui, ó Dá para colocar assim Só por cima Por alto, ó Tá vendo? Só de leve Dá para fazer aqui também, ó Que é uma Tipo uma vegetaçãozinha Que nasceu ali No meio da pedra, né Por que não? Dá um pouco mais de beleza Ali para não ficar só Na rocha Aqui, ó Vai soltando assim, ó Aquela parte Que a Você olha de longe Você percebe Que tem uma vegetação Mas ela não está Muito bem definida Enfim Tem que tomar cuidado Para não encher muito, né Às vezes eu me empolgo Aí já viu como é que é, né Mas Onde eu vejo que dá aqui Para colocar Eu vou colocando Aqui não ia colocar muito Já coloquei um monte Já, né Esse professor Não tem jeito, né Beleza Agora vamos jogar Mais branco ainda Na nossa Composição Vou limpar o pincel Só vou dar Um pause aqui Para eu limpar o pincel Galera Por que que eu dei um pause Para limpar o pincel Para o vídeo Né Para vocês não ficarem vendo Eu limpando pincel Aqui Que vocês já viram Algumas vezes Ó Eu dei um pause Agora eu só estou pegando Só o branco, tá Só o branco E ó De novo Carregando E dando aquela pincelada Nas partes mais claras Com bastante tinta Sobrando No pincel Lembrando Para dar o efeito Ali, ó E eu não vou Só vou em algumas partes Da nossa cachoeira Porque se eu fizer isso Em tudo Fica sem sentido Só em algumas partes Na parte de destaque Que eu quero Que venha Aqui para frente Olha que bacana, hein Fala a verdade Ficou muito legal, né Nós estamos quase terminando Viu Essa é uma cachoeira Impressionista Com bastante tinta Sobrando na tela Eu diria até que é Expressionista, né Porque tem bastante Expressão dos sentimentos Aqui Desse que vos fala Eduardo Merceneiro Que é a diferença Entre impressionismo Expressionismo, né Então Como tem bastante Sentimento envolvido Também Olha, galera Olha o efeito Que eu deixei ali Como se tivesse Uma pedra aqui no meio Tá vendo? Agora vamos colocar Mais luz aqui, né Os cachorros Resolveram latir Chegou alguém Sempre que chega alguém Na casa de um Ou de outro A gente tem bastante Cachorro aqui na rua Eles latem Ó Celada subindo ali Para dar o efeito O efeito da água Aqui, ó Que bonito que ficou, hein Gostei desse estudo De cachoeira Você gostou? Se você gostou Comenta aí Não deixa de comentar Isso ajuda muito Aqui no canal, viu Ajude O professor Eduardo Merceneiro E o professor Marcos Veneli A levar a arte Cada vez mais longe Beleza Vocês são O nosso bem maior É para vocês Que fazemos Tudo isso aqui no canal Com muito amor e carinho Só estou de leve Aí com o pincel Dando uma sequência De luzes aqui Olha só Beleza Vamos Agora eu vou pegar um pouquinho Mais de tom escuro Aqui Só Jogar para cá De leve Os meus Toques Violetas ali Um pouco mais de Contra a luz Aqui é perfumaria Já, tá? Perfumaria Do professor aqui Mas que sempre Fica legal, né? Ó Violetinha As falhadinhas ali E tal Beleza Ripei o pincel Pegar um pouco mais De tinta aqui Olha Bem falhada A nossa cachoeira Bem bacana, né? Ó Mais marcado aqui Beleza Galera É isso aí Eu não vou me alongar mais Porque afinal de contas Um estudo impressionista Requer que as marcas De pincéis ali Fiquem aparecendo De forma Contundente ali, né? Essa é a minha ideia Eu falo que eu não vou mexer mais Vem aqui Dá um toquinho Mas Professor Falou que não ia mexer E tá mexendo Vou só colocar mais uma luzinha Aqui De leve Isso Para de alisar Professor Já tá bom Olha aí Eu falo comigo Como se eu estivesse conversando Com outra pessoa, né? É muito louco, né? Já me falaram isso aqui no canal Mas relaxa Bem-vindo ao meu mundo Gente Tá aí, ó Deixa eu ver Se eu posso melhorar mais aqui Ah, ficou legal Luz tá pegando aqui, ó De cheio Profundidade na nossa cachoeira Galera Espero que tenham gostado De mais esse estudo De mais esse vídeo Aqui no nosso canal Um estudo de cachoeira Para vocês Feito à la prima Com bastante tinta Sobrando na tela Ensinando a dar Profundidade Nas águas Na queda d'água Para vocês Beleza? Gostou? Curte Comenta Compartilhe Tá chegando agora Já se inscreve no canal E pros amigos de sempre O meu muito obrigado Também pra quem tá chegando Pros amigos de sempre Galera Ajude A mim Eduardo Merceneiro E ao professor Marcos Veneli A levar a arte Cada vez mais longe Curtam Se inscreva Compartilhe Tamo junto Valeu Um abraço Tchau 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 Tchau